Olá, chicos, sou a Noelia Dueira, sua professora de espanhol. E hoje veremos sobre gênero e plural. Importante frisar que gênero, a gente está falando de masculino e feminino na língua formal. Por isso mesmo colocamos vários pontos de interrogação nos símbolos, porque a língua está mudando, está sendo revista. Certo? Então, importante, como é que eu sei quando uma palavra é masculina ou feminina? Exatamente como no português não existe uma regra para isso. Isso mesmo, normalmente palavras terminadas em O são masculinas e palavras terminadas em A são femininas. E é feminino mesmo, aqui a gente fala feminino e masculino, eu só falo diferente, mas eu escrevo exatamente igual. Certo? Então, feminino terminado em A, exatamente como no português. Exemplo, el perro, tá? Que eu coloquei aqui, cachorro, certo? O feminino será la perra e o plural los perros y las perras. Eu só vou acrescentar S, certo? Mas também temos outras palavras que terminam com A e são masculinas, exatamente no português. É igual, el clima e não é la clima, el mapa e não é la mapa, como no português. Palavras terminadas com A e que são masculinas. La mano, a mão, la moto, termina em O, mas é feminino, assim como no português, certo? Então, se termina em O, para mudar para A, para feminino vai A e plural mais S. Isso acontece com substantivos, com nacionalidades, eu posso usar a mesma regra e com adjetivos, tá? Então, por exemplo, um adjetivo, el guapo, la guapa e guapos, guapas, que é bonito em espanhol, da Espanha mais utilizado. E um adjetivo, uma nacionalidade brasileño, brasileña, brasileños, brasileñas, certo? Agora a gente vai ver terminado em consonante, né, consoante. Por exemplo, el corazón es masculino, certo? El árbol es masculino, ok? Um adjetivo con consonante, por ejemplo, trabajador. Então, eu tenho aqui mais A, então se añadirá, que eles falam, é agregará. Trabajadora, será no feminino, trabajadores, trabajadoras. Eu vou acrescentar ou S, ou S, certo? Por exemplo, com consonante, uma nacionalidade. Espanhol, espanhola, espanholes, espanholas, ok? Temos também terminado, invariável, terminado em A ou E. Exemplo de nacionalidade, belga, que eu coloquei aqui, ou croata. Então, eu vou dizer, el chico croata, la chica croata, los chicos croatas, ok? Ou belgas, certo? Então, terminada em A ou E. Um outro exemplo, canadiense. Canadiense, canadiense, é igual, e los chicos canadienses, certo? Outra invariável é I ou U, acentuados. Então, também com nacionalidades, marroquí, el hombre marroquí, la mujer marroquí, los chicos marroquíes. Então, eu vou agregar mais ES e, no outro caso, mais S, ok? Um substantivo, eu tenho esqui. Em esqui, eu estou falando do equipamento e não do esporte. El esqui, los esquíes. E também serve para el hindú, los hindúes, certo? Então, agora vamos ver sobre epicenos. Epicenos, eu não posso mudar o artigo. Então, por exemplo, el pez. Pez é o peixe de aquário, ok? Porque se for o peixe que eu como, ou que está no mar, ou no oceano, enfim, no rio, é pescado, certo? Então, eu digo, el pez macho e el pez hembra. É assim como eu diferencio. Macho, macho, hembra, fêmea, certo? Não posso por la pez, ok? La serpiente. La serpiente macho, la serpiente hembra. Não existe el serpiente. Serpiente é serpente aqui também, né? Cobra, ok? Então, temos também los ambíguos. Los ambíguos eu posso usar el o la na mesma palavra e não muda o sentido da palavra. Então, por exemplo, el mar e la mar, certo? Também eu tenho el azúcar y la azúcar. As duas maneiras estão corretas. El dote y la dote, ok? Homônimos é quando eu posso usar os dois artigos, mas muda completamente o significado da palavra. Então, por exemplo, el cura é padre, ok? Padre também é usado, mas usado mais el cura. El cura está en la parroquia. O cura, o padre está na parroquia, na igreja, né? Então, aqui eu tenho la cura é como aqui, a cura. Então, la cura de una enfermedad, a cura de una doenza, ok? Tenemos el capital y la capital. El capital, o dinero, assim como no portugués. Tengo el capital para abrir un negocio. Tenho o dinero, né? O capital para abrir un negocio. La capital de Brasil es Brasilia, certo? Então, epicenos, eu não posso mudar o artigo. Ambíguos, eu posso usar os dois artigos e não muda o significado da palavra. E homônimos, eu posso usar os dois artigos, mas muda o sentido da palavra, certo? E para terminar o conteúdo dessa aula, palavras terminadas em Z trocam para C mais ES. Exemplo, pez, peces, lápis, lápices e feliz, felices, certo? Além disso, palavras terminadas em E masculinas passam para A, que é diferente do português. El jefe e la jefe. Então, o que vimos nessa aula? Masculino, feminino e plural. Besitos, chicos. Los dejo. Tchau, tchau.